Aumentar a produção agrícola com sustentabilidade, este é um desafio na hora de promover a gestão do solo. O assunto fez parte de um debate sobre o Dia Nacional da Conservação do Solo, que será comemorado dia 15 de abril. Promover o desenvolvimento econômico sustentável com o manejo eficiente dos recursos naturais. Essa é a principal estratégia para garantir a produção agropecuária e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O assunto foi debatido em um seminário realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que contou com a participação de técnicos e pesquisadores do tema. O solo é, sem dúvida alguma, um dos recursos naturais mais importantes da humanidade. É base para a garantia da segurança alimentar e conservação da biodiversidade. E para promover a produtividade associada à preservação dos recursos naturais, o governo federal conta com o Programa Nacional de Manejo Sustentável do Solo e da Água em Microbacias Hidrográficas, conhecido como Águas do Agro. Outra ação nesta linha é o Plano ABC+, para uma agropecuária de baixa emissão de carbono e adaptada às mudanças climáticas. O Brasil lidera as políticas públicas estratégicas para fomentar o manejo sustentável do solo. E vimos isso fortemente quando participamos do comando do nosso secretário de Camargo, lá em Glasgow, na COP26, que foi, sem dúvida alguma, uma linha divisória até do mundo nos enxergar exatamente com o truque que nós estamos apresentando. Então, vamos lá, vamos lá.